A minha vida está escrita em suas mãos Foi por mim que elas foram gravejadas Como teu sangue me compraste no calvário A perdoar o meu despecado Deram vinagre pra saciar a tua sede E sofrimento tu sofreste lá por mim A minha alma é que estava sedenta Para beber de água que não tem mais fim Por isso agora eu quero agradecer Jesus O sofrimento que passaste lá por mim O sofrimento pra tirar os meus pecados Para me dar uma vida que não tem fim A minha vida está escrita em suas mãos Foi por mim que elas foram gravejadas Como teu sangue me compraste no calvário A perdoar o meu despecado Deram vinagre pra saciar a tua sede E sofrimento tu sofreste lá por mim A minha alma é que estava sedenta Para beber de água que não tem mais fim Por isso agora eu quero agradecer Jesus O sofrimento que passaste lá por mim O sofrimento pra tirar os meus pecados Para me dar uma vida que não tem fim O sofrimento pra tirar os meus pecados E sofrimento pra tirar os meus pecados E sofrimento eu tenho paz ir A CIDADE NO BRASIL